E fala aí galera, beleza? O Ali aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom rapaziada, é o seguinte ó, sem muitas enrolações, como ganhar a picadeta grátis clara de copas, beleza? Tá rolando aí um evento no Fortnite, agora galera, liberou hoje, beleza? Que é loucura criativa. E vamos amigos, olha só, o jogo já deu pra gente aqui o emote, beleza? Vou mostrar pra vocês que eu já consegui ganhar o emote, tá? Que é esse daqui ó. É esse emote bolado, que é o amor colorado, tá? Só que aí galera, também tem a picareta, que é o item mais importante. Bom, o primeiro passo que vocês vão ter que fazer é clicar no link que está na descrição aí do vídeo, beleza? Clicando no link galera, você vai ignorar todas as outras etapas e você vai na parte de você colocar o seu e-mail, que é o login da sua conta, tá? Então, ignora tudo, simplesmente coloca o e-mail, que é o login da sua conta da Epic Games, que você joga o Fortnite. Assim que você colocar aí, você pode sair dessa página, abrir o jogo que automaticamente vocês já vão ganhar o emote, beleza? Simples assim rapaziada. Bom, e pra ganhar a picareta galera, é o seguinte, tem esse modo aqui do Criativo, tá? A gente vai ter que fazer um percurso no Criativo nesse mapa aqui galera, tá? Beleza? E eu vou deixar pra vocês aí o código agora na tela e também na descrição do vídeo. Mas está disponível aqui, tá? Que é esse Synthese Quality Criativo MyRen2 galera, tá? Esse bagulho aqui louco, beleza? Bom galera, segundo aqui o nosso querido Capirosco, tá? Que é um Twitter, ele falou lá na página dele que a gente vai ter que jogar pelo menos 30 minutos no mapa galera, tá? Está aparecendo pra vocês aí um print, ele me respondeu, tá? Eu mandei assim pra ele, é só jogar o mapa para ganhar a picareta e ele falou, conecta a tua conta, copia o código no mapa e joga 30 minutos. Beleza galera? Então isso é muito importante. Bom, uma outra coisa que vocês tem que saber é isso aqui rapaziada, ó. Pra gente ganhar a picareta é até 3 semanas, beleza? Está aí na telinha agora pra vocês, tá? E diz assim ó, serão concedidos diretamente a conta, tá? Epic de cada participante dentro de 3 semanas após a conclusão do criativo, beleza? Ou em outro momento razoável exige pela Epic para tal concessão. Ou seja galera, o emotizão aqui a gente ganha na hora. Porém, a picareta entra no mapa, joga pelo menos 30 minutos, beleza? E espera aí que nos próximos dias a Epic Games vai estar mandando pra gente essa picareta gratuita, beleza rapaziada? É bem simples e fácil, eu espero ter ajudado vocês e esclarecido tudo, tá? Possa ser que amanhã vocês ganhem, enfim, vai depender da Epic. Porém, ó, joga o mapa do jogo por 30 minutos, tá rapaziada? Ó, se eu te ajudei mano, me ajuda aí também cara, não custa nada. Deixa aquele like, compartilha com o seu amigo também fazer isso, tá? Segue os passos, se inscreve aqui no canal, me ajude a bater 2k rapaziada, beleza? Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, uma boa sorte pra todo mundo e eu espero que vocês consigam a sua picareta, beleza? Te amo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau, falou galera, falou!